Ó, então tem uma coleção aqui super bacana, que eles montaram dedicado aqui ao carnaval, né, com bastante referência de cor, de moda, então, ó, tem t-shirtzinhas assim, ó, com amarração, que tá R$15,00 no atacado, R$19,00 no varejo. Oi, 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 get up, garotas, estamos começando mais um vídeo aqui no canal diretamente do Valtier Premium, hoje eu tô aqui no terceiro andar, eu vim gravar na loja antiga, vou mostrar tudo pra vocês, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda, inscreve, ativa as notificações, o sininho e deixa o seu like. Ó, então tá aqui pra vocês o contato da loja, o número do WhatsApp, o Instagram e o endereço certinho. Mas todas as informações eu vou falando ao longo do vídeo e vou deixar aqui no box de informações também pra vocês. Olha só, a loja é essa aqui, a R$30,98 no terceiro andar, olha só, e a loja fica bem ao lado do caixa eletrônico, ó, aqui do terceiro andar. Então vou começar mostrando as peças aqui pra vocês, o preço das peças já fica todo aqui na etiqueta pra facilitar. A loja vende tanto atacado quanto varejo, então aqui na etiqueta, olha, já vem o preço de atacado e preço de varejo, olha só. O mínimo de peças no atacado aqui na loja é de três peças, tá? Então são três peças mínimo de atacado. Pra envio, são seis peças, eles enviam tanto pelo correio quanto pelo ônibus também, então por isso que eu sempre deixo contato no box de informações pra quem tiver interesse. E claro, a loja também vende varejo, se você quiser vir comprar uma peça, você pode comprar também. A loja, gente, o horário de funcionamento é as segundas, terças e quartas, abre às quatro e meia da manhã, quinta, sexta e sábado, abre cinco e meia da manhã às seis horas. Então pra vocês saberem aí certinho o horário de funcionamento. Forma de pagamento também pode ser em dinheiro, tanto no atacado quanto no varejo, à vista, vocês têm desconto de 5%, e a loja também aceita cartão. Então bora lá que agora eu vou mostrar as novidades aqui pra vocês. Então tem bastante t-shirt por aqui também, a gente encontra aqui na loja peças tanto estampadas quanto peças lisas. Então ó, aqui tem uma camisetinha super gostosinha, olha só. No atacado ela sai R$29,00, no varejo sai R$41,00. Olha só. Tem blusinha básica assim, olha, branquinha. Sai R$37,00 no atacado, R$47,00 no varejo. Tem regata também, ó, estilo mais podrinho, olha só. Aí tá tudo separadinho por cores aqui, ó, sai R$26,00 no atacado, R$35,00 no varejo. Aí tem os tons de mostarda, que estão super em alta, olha só. Tem blusinha assim, manga 3 quartos, tá vendo? Mais soltinha. Sai R$35,00 no atacado, R$45,00 no varejo. Então pra vocês, pra ter uma noção, né, aumenta aí uns R$10,00 do atacado pro varejo, né? Olha a t-shirt, que fofa. Ó, dobradinha, manga, referência de moda, né? Olha que bonitinha. Essa sai R$29,00 no atacado, R$40,00 no varejo. Tem a regata também, ó, que eu mostrei a branquinha pra vocês, no tom de mostarda. Aí nós temos estampas aqui, gente, tem um vestido longo, belíssimo aqui. Olha que linda a estampa desse vestido. Vamos ver o preço. Ele sai R$90,00 no atacado, R$110,00 no varejo, os tamanhos são PMG. E a confecção dessa loja é brasileira, né? Então a modelagem é o tamanho normal da brasileira. Então o G, ele vai vestir realmente o tamanho G. Ó, aí da mesma estampa nós temos aqui, olha, esse vestidinho. Essa estampa com fundo branco tá bem bonita. Esse vestido sai R$59,99 no atacado. R$69,99 no varejo. Olha que bonito. E tem outras estampas desse modelo que eu já vou mostrar pra vocês. Aí tem a regata, azul marinho também. E ó, que a gente tem aqui um shortinho de cintura alta, da mesma estampa. Olha que bonito. E aí eles combinaram com a t-shirt podrinha. Ó, pra vocês terem uma noção, essa t-shirt aqui, ela é tamanho G. Ó. Tamanho G a t-shirt. Tá, vamos ver o preço da t-shirt. R$29,00 no atacado, R$41,00 no varejo. Vamos ver o short, o preço dele. O short tá R$26,99 no atacado. R$36,99 no varejo. Ele é um short soltinho, de cintura alta. Que eu achei lindo também, tem ele em outras estampas que eu já vou mostrar pra vocês. Tem um macacão lindíssimo aqui, de alcinha. Com listrinhas bem fininhas. Olha só, tem um decote aqui, o recorte. Aqui, acima da barriga. Ele tem bolsos. Ó, e ele é um macacão planta cur. Olha que bonito, vou mostrar as costas dele aqui pra vocês, olha. Olha o detalhe. Tem uma alcinha, muito fofo. E ele sai R$79,00 no atacado, R$95,00 no varejo. Tem esse outro modelo de vestido aqui com listras, olha. E amarração na cintura. Esse aqui é curtinho. Manga 3 quartos. Eu achei super bonito ele, gente. E ó, ele não tem forro. Ele é soltinho. E ele sai R$55,00 no atacado, R$65,00 no varejo. Lembrando que o mínimo de peças aqui na loja são 3 peças no atacado. Nós temos um kimono aqui também, super bonito. Olha que linda a estampa. Olha o recorte da manga, que lindo. E ele sai R$69,00 no atacado, R$85,00 no varejo. Olha que bonito. Encontrei aqui um modelo super lindo também de vestido. Olha, um midi. Tubinho, aquele vestidinho bem justinho. Ó, e tem ele nesse tom de marrom. Tem ele no preto. Sai R$69,00 no atacado. R$89,00 no varejo. Então tem um outro vestido aqui também. Esse aqui, ó. Ele é soltinho. E ele tem fenda. Ó, ele tem fenda lateral. Esse aqui é um tamanho M. Ele tá R$69,00 no atacado. R$89,00 no varejo. Vou tirar aqui pra vocês verem melhor, olha só. Um pretinho básico. Aí nesse vestido preto que eu mostrei pra vocês, tem nessas cores, ó. Tem bordô. Olha que bonito o bordô. Tem esse tom terroso, alaranjado. E o verde militar. Tem calça legging aqui também, olha. Com um tecido mais brilhoso na parte da frente. E em suede na parte de trás. Olha que bonito a legging. Que a gente sempre precisa ter no armário, né. Uma dessa aqui. Ela sai R$32,00 no atacado. R$42,00 no varejo. Lembra que eu mostrei no começo do vídeo? O short, vestido longo, vestido curtinho, ó. Tem outra estampa também. É um salmão clarinho. Olha que linda a estampa. E aí eles combinaram aqui com a regatinha podrinha verde militar. Achei que ficou linda. Aí tem aqui o vestido curto. Olha só. Que ele tá aqui no manequim. Que a gente vê melhor, olha só. E nós temos aqui também o longo. Olha só, o vestido longo. Ele tem o decote assim em V com os babados. E ele é um vestido longo. Tem bastante tecido. Olha que lindo. Deve ficar bem lindo no corpo esse aqui. Ó, então tem uma coleção aqui super bacana. Que eles montaram dedicado aqui ao carnaval. Né, com bastante referência de cor, de moda. Então, ó. Tem t-shirtzinhas assim, ó. Com amarração. Que tá R$15,00 no atacado, R$19,00 no varejo. Olha que linda. Não só pra usar no carnaval, né, gente. Mas pra usar aí no verão. Ó, então tem shortinhos com essa estampa muito fofa. E aquele modelinho de short que eu mostrei pra vocês. Mais larguinho. Aí os shorts, eles estão R$26,99 no atacado. R$36,99 no varejo. Aí tem uma proposta muito fofa aqui. Tá vendo? Ó, as regatinhas. No neon. Tá muito fofinha essa regatinha. Ela tá R$19,99. Essa regatinha, ó. Aí eles montaram aqui essa proposta. Ó, então é a blusinha de R$19,99. Com o short, que é o mesmo preço do rosa aqui que eu mostrei pra vocês. Olha que bonita essa proposta. Aí a blusinha aqui também, da rosa que eu mostrei pra vocês. Tem a verde neon. Olha que linda. Aí, gente, aqui também tem vestido. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tem o vestido aqui também com o recorte. Ó, esse é um recorte tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Ó, esse aqui é um vestido tamanho M. Olha só, bem confortável. Ele tá R$39,99 no atacado. R$49,99 no varejo. Ó, então tem no laranja. Esse aqui. E tem no preto também. Olha que legal que ele fica aqui. O recorte dele tanto na parte da frente. Quanto na parte de trás. Bem confortável, gente, pra usar com tênis, com rasteirinha. Agora no verão. Ó, o kimono que eu mostrei pra vocês ali na arara. Tem ele exposto aqui no manequim, ó. Aí ele tá aqui com uma regatinha por baixo. Olha como ele é bonito. E ele tem o recorte aqui da manga, olha só. Agora eu vou mostrar uma arara aqui pra vocês. Que é uma arara que está em promoção. Então são pecinhas em promoção. São uma que a gente ama, né? Ó, vamos lá. Então nós temos uma blusinha preta aqui, ó. Com leve transparência. Ela tá R$25,00, ó. De R$47,00 por R$25,00. Algumas peças dessa arara são as últimas peças. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que ainda tem grade, tá? Ó, então tem a saia longa, preta. Ó, de R$69,99 por R$49,99. Essa t-shirtzinha é amarelo mostarda. Ela é basicamente a última. Tem duas dela. Ela tá R$20,00. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que ainda tem grade, ó. Tem esse vestido de alcinha. Com um detalhe que ele é ombro a ombro também, ó. É um vestido curto, estampado. De R$61,00 por R$39,99. Olha, gente. Só pra vocês ficarem babando aí no vídeo, ó. É uma última peça aqui da promoção. De R$89,00 por R$59,99. É um tamanho M. Mas tem um outro modelinho aqui de vestido que esse aqui tem grade, ó. De R$79,99 por R$49,99, ó. Esse aqui é um tamanho G. Pra vocês verem que o tamanho G da loja é um tamanho legal. Essa t-shirt ainda tem algumas peças dela no tamanho M, ó. De R$41,00 por R$19,99. E tem na azul também, ó. É um outro tecido, na verdade, azul. De R$41,00 por R$19,90. Então aqui é uma arara bacana, ó. Com algumas peças também, ó. Tem camisa xadrez. Última peça também, ó. De R$69,00 por R$39,99. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até os próximos. Tchau!